Silêncio, por favor, enquanto esqueço um pouco a dor do peito Não diga nada sobre meus defeitos, eu não me lembro mais, quem me deixou assim Hoje eu quero apenas uma pausa de mil compassos Para ver as meninas e nada mais nos braços Só esse amor, assim descontraído Quem sabe de tudo não fale, quem não sabe nada se cai Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer Do meu jeito eu vou fazer Samba sobre o infinito